em meu último e primeiro vídeo sobre a devoção à Divina Misericórdia falei sobre a vidente, irmã Faustina Kowalska, religiosa polonesa que nos anos 30 alegou ter recebido visões e mensagens de Jesus Misericordioso o qual teria ordenado que ela promovesse uma festa litúrgica na oitava de Páscoa especialmente dedicada à Divina Misericórdia também promovesse uma coronha ou terço da Divina Misericórdia assim como uma imagem da Divina Misericórdia estas são muito populares nas paróquias hoje em dia e nós quisemos então começar a nossa análise a partir do próprio diário da irmã Faustina que você pode encontrar em qualquer livraria católica de artigos religiosos com muita facilidade mesmo na internet também você vai encontrar esse diário A Misericórdia em Minha Alma da irmã Faustina e nós então examinamos o que o diário dizia sobre a própria irmã Faustina porque como nós apresentamos nosso método para detectar verdadeiras ou falsas aparições antes de olhar para a mensagem, para o conteúdo em si mesmo nós devemos olhar para o vidente, ver se ela é uma pessoa humilde se ela é uma pessoa equilibrada psicologicamente e de uma certa maneira desinteressada ou seja, uma pessoa que é discreta, que preza pelo recolhimento e pelas coisas da contemplação e não tanto pelos holofotes pela divulgação da sua própria mensagem Então foi isso que nós procuramos examinar no nosso vídeo dedicado ao vidente analisando então a partir desse ponto de vista a devoção à Divina Misericórdia Os nossos achados estão lá e você pode consultar por si mesmo As nossas conclusões foi que, bem, como nós podemos ver no diário há muita coisa sobre a grandeza, sobre a estreita comunhão da irmã Faustina com a Santíssima Trindade, com Jesus, com Nossa Senhora que servem mais para enaltecer a pessoa de irmã Faustina do que para edificar o leitor e parece ter produzido nela uma certa vanglória e sobre isso nós vamos falar também aqui neste vídeo Porém, o mais importante e que distingue esse nosso trabalho aqui do outro é que nós vamos agora passar realmente a analisar a mensagem primeiro colocando-a em seu contexto histórico depois examinando as suas implicações de teor doutrinal ou seja, como afetam a nossa crença católica Então, vamos fazer isso mas antes, permita-me falar da nossa promoção de Natal é sempre bom presentear as pessoas queridas e também aproveitar, às vezes, o extra que nós ganhamos nessa época do ano para adquirir bons livros Então, eu ofereço aqui para vocês dois bons livros um sobre a doutrina do Conselho de Trento contra o Protestantismo escrito por Mons. Jacques Bellini Bossuet Exposição da Doutrina da Igreja Católica em Matérias de Controvérsia e também esse livro aqui de um cardeal o cardeal Henry Edward Manning exposto aqui nessa capa já, muito bonito O Papa e o Anticristo que fala sobre a questão do fim dos tempos são tudo obras antigas e de ótima qualidade que eu procurei traduzir e publicar para os nossos espectadores aqui do Controversia Católica então, se você tiver interesse eu estou vendendo os dois em um valor promocional de R$50,00 depois do fim deste ano no começo do ano que vem eu vou fazer um reajuste então, aproveite esse valor promocional dos dois juntos e também de cada um individualmente que ainda está R$29,90 então, se você quiser procure adquiri-lo então, esse é o recado também é bom falar que ainda temos exemplares aqui desta grande obra que nós também tivemos a oportunidade de publicar o calendário Controversia Católica 2022 com suplemento contendo a relação das epístolas e evangelhos para todos os domingos e principais dias santos o calendário em si ele é totalmente ilustrado também possui uma descrição o tema deste ano são as ordens religiosas na Santa Igreja e evidentemente em cada dia do ano você vai encontrar a festa litúrgica e o santo de cada dia então, vale muito a pena é um calendário tradicional muito bem feito você também pode estar adquirindo conosco à vista R$89,00 e ao prazo R$99,00 você pode fazer até em 3 vezes de R$33,00 pelo PagSeguro aqueles que quiserem adquirir a vista R$89,00 podem também fazê-lo por PIX ou por transferência depósito bancário mais informações entre em contato comigo 4799101 3580 o mesmo telefone que apareceu no início deste vídeo certo? então esses eram os recados principais agora vamos para o nosso tema vamos nos concentrar aqui na contextualização histórica que é a parte mais intrigante talvez deste nosso vídeo olhe para estas duas senhoras aqui elas são muito parecidas eu não digo tanto pelos traços mas pelo nome uma se chama esta da esquerda menos conhecida certamente talvez você nunca a viu diferentemente da direita que é a própria irmã de que estávamos falando então à esquerda nós temos a irmã vamos reparar nos nomes preste atenção nós temos a irmã Maria Francisca Kozlovska religiosa polonesa mulher e visionária também da divina misericórdia à direita o que você encontra é irmã preste atenção no nome Maria Faustina Kowalska esta você conhece então vamos de novo repetir os nomes irmã Maria Francisca Kozlovska nascida em 1862 e falecida em 1921 e irmã Maria Faustina Kowalska nascida em 1905 e falecida refiro-me a irmã Faustina em 1938 mais de uma década depois da primeira a irmã Maria Francisca Kozlovska por que insisto pergunto por que insisto eu então nos nomes delas e também nas datas porque você pode bem notar que existe uma semelhança nos nomes e existe uma semelhança ou uma proximidade nas datas não se trata de uma pessoa que está separada da outra por séculos não se trata tampouco de pessoas que estão separadas geograficamente ambas são da Polônia e o interessante ambas tiveram visões semelhantes e ambas estiveram inclusive operando durante boa parte de sua vida na mesma mesmíssima cidade então isso é muito importante para a nossa contextualização histórica que assim você começa a ver que existe uma espécie de ligação entre uma e outra certo? então vamos lá isso nós encontramos em um site polonês e nós tivemos a intenção de proceder sempre desta forma ou seja nós procuramos tentar acessar as informações a partir do ponto de vista das pessoas mais próximas desses acontecimentos isso é muito importante do ponto de vista científico porque no lugar onde as coisas aconteceram no país onde as coisas aconteceram há muito mais detalhe e muito mais informação de primeira mão do que nós podemos obter em outros lugares então da mesma maneira que quando nós queremos saber melhor sobre a pessoa e a contribuição de vamos lá vamos lá uma linguagem bem comum e bem fácil de entender de políticos como por exemplo vamos vamos falar da esquerda e da direita certo? Lula se você quer entender Lula ou se você quer entender Bolsonaro então você precisa pesquisar no Brasil mesmo porque se você olhar lá fora o que eles falam dos dois você vai encontrar uma imagem cristalizada construída por algumas pessoas e que é bastante básica e que no geral não corresponde ao que nós entendemos dessas pessoas porque nós sabemos muito mais sobre eles e isto é toda a diferença certo? e que faz as pessoas pesquisarem na própria língua e no próprio lugar onde as coisas aconteceram esse é o motivo por eu ter adotado esta linha certo? então e nós pesquisamos em polonês como eu não sei polonês então eu traduzi para o inglês e a tradução fica boa você vai me acompanhar aqui nessa nossa primeira investigação você vai ver que dá para entender bem eu vou traduzindo com você simultaneamente do inglês as partes mais importantes então vamos voltar aqui aqui você já tem algumas informações que nós utilizamos sobre as duas eu quis sobretudo ressaltar a própria imagem que era o mais interessante que eu pude tirar disso porém além desse artigo tem um mais importante ainda que justamente compara essas duas figuras a esse artigo aqui que está no site chamado Cleofa se chama Santa Faustina e Felixa que é Felícia Kozlovska revelações gêmeas isto foi escrito por um senhor é o fragmento na verdade de uma entrevista com um senhor chamado Konrad Maria Powell Rudinick este senhor Rudinick aqui nós vamos falar mais sobre ele é uma figura importante porque ele pertence ao grupo que foi fundada por esta senhora aqui a dona Felícia Kozlovska e você pode talvez me questionar dizer Diogo você está se contradizendo porque você a chamou de Francisca e aqui ela está sendo chamada de Felícia traduzindo para o português na realidade eu não estou equivocado é porque o nome Felícia é seu nome de batismo assim como o nome Helena é o nome de batismo de irmã Faustina mas quando ela se tornou religiosa ela tomou então o nome de Francisca porque ela se tornou religiosa na ordem numa ordem que seguia a regra de São Francisco e por devoção a São Francisco então ela tomou esse nome de Francisca porém ela é conhecida no mundo como Felícia assim como Irmã Faustina antes de entrar no comento era conhecida no mundo como Helena certo? então aqui o autor ele vai mostrar as várias semelhanças que existem entre ambas entre a Felícia Francisca Kozlovska e a Helena Faustina Kowalska certo? então isto foi uma das bases da nossa pesquisa e agora nós vamos procurar aprofundar as coisas e você vai começar a ver como as coisas vão se encaixando aqui nós temos um artigo na Wikipedia também em polonês onde fala-se sobre um livro publicado em 1922 na cidade de Plock preste atenção na data e na cidade e agora preste atenção no nome do livro a obra de grande ou da grande misericórdia quem escreveu este livro? aqui diz o seguinte sobre o livro ele foi escrito pela irmã Maria Francisca Kozlovska ele contém aqui ele fala uma coleção de revelações da irmã Maria Francisca Kozlovska reconhecida pela pelos Mariavitas isto aqui isto é uma uma seita religiosa fundada em 1906 depois de ter se separado da igreja católica os Mariavitas tem este livro como sagrado e claro ele fica em segundo lugar em comparação a Sagrada Escritura que tem o primeiro certo? que é a primeira fonte de fé dos Mariavitas então é um grupo meio protestante digamos assim ele tem primeiro a Bíblia e depois tem como sagrado este livro a obra da Grande Misericórdia agora note mais em alguns detalhes aqui a coleção inclui os textos de revelações subsequentes de 1893 1894 1899 1900 1911 e 1918 mas você presta atenção aqui essas últimas duas datas na verdade não são aparições ou revelações originais na verdade em 1911 e 1918 são notas que remontam essas aparições iniciais com muitos detalhes então o que nos interessa sobretudo é isso aqui 1893 a 1900 essa é a parte realmente que ela tem as revelações e essas revelações elas vão ser submetidas aos bispos e também a Santa Sé em última instância e o que que nós vamos ver então aqui já em seguida ele vai falar justamente dessa história quer dizer essas visões não foram reconhecidas pela igreja católica romana e Kozlovska mesma foi atenção excomungada em 1906 os textos foram escritos por Kozlovska e coletados pelo arcebispo Maria Vita Jan Maria Michel Kowalski o sobrenome é o mesmo da irmã da irmã da irmã da irmã inclusive a esposa dele que se tornou a bispa dessa igreja Maria Vita o sobrenome dela era Kowalska eu tenho a impressão eu não sou especialista em polonês mas eu tenho a impressão que o sobrenome ele vai mudando de acordo com o sexo como ele é homem Kowalski e a esposa dele como é mulher Kowalska é o mesmo sobrenome mas não parece que eles tem um parentesco que eu saiba na pesquisa pelo menos não acusou um parentesco entre irmã Faustina e este primeiro arcebispo da igreja seita veterocatólica Maria Vita certo? nós vamos falar mais sobre os Maria Vitas mas o interessante é que este homem aqui publicou este livro da primeira vez em 1922 humm interessante aqui não fala mas ele publicou na cidade de Ploque que até os dias de hoje é o quartel general da igreja Maria Vita certo? então desde 1906 estão separados da igreja e operavam em Ploque de lá até os dias de hoje em 1922 em Ploque mesmo na imprensa deles mesmos eles imprimiram esse não é diário mas é uma coleção de revelações a obra da Grande Misericórdia da irmã Francisca Koslobska e o interessante disso é que na cidade de Ploque foi justamente na cidade de Ploque em que a irmã Faustina trabalhou quando ela teve as suas revelações também da Divina Misericórdia isso foi em 1931 1932 ou seja cerca de 10 anos depois da publicação desse livro com revelações que falam da misericórdia então você está notando aqui alguma coisa em comum você está começando a perceber isso mas tem muito mais coisa em comum e é isso que nós estamos explicando porque senão seria talvez muito dificilmente mas talvez alguém poderia argumentar que seria uma mera coincidência mas não é bem assim existe realmente uma relação e se você estuda um pouco mais sobre a seita em questão a seita que surgiu os velhos católicos Maria Vitas da Polônia isso também nós dizemos em polonês e aqui estamos com uma tradução automática que nós estamos utilizando como referência e parece bastante exato não há muita dificuldade aqui então aqui fala sobre a igreja veterocatólica Maria Vita na República da Polônia uma igreja cristã da corrente católica legalmente operando na Polônia e França em 2019 ela tinha 22.691 fiéis incluindo 27 clérigos em 36 paróquias principalmente em Masóvia que deve ser uma região da Polônia agora atenção aqui novamente a sede da igreja das autoridades da igreja é a cidade de Ploque onde o bispo-chefe reside perfeito então aqui vocês tem um pouco do próprio movimento esse movimento Maria Vita ele foi então originário dessas aparições dessas visões da irmã Felícia ou Francisca Koslovska esse movimento também foi então excomungado pela igreja católica e foi considerado herético e foi anatematizado sob o Papa São Pio X na verdade o próprio Papa escreveu uma encíclica chamada Tribus Tirtiter na qual ele excomungava pelo nome esta irmã Koslovska o senhor Kowalski Michel Kowalski o padre e todos os demais sacerdotes e leigos envolvidos nesta congregação com uma consequência de desobediência então eles se separaram se uniram aos vetro católicos de Holanda que ordenaram então esse Michel Kowalski como bispo e depois ele se tornaria arcebispo Maria Vita e com isso então eles começaram a operar por conta própria pois bem então esta teria sido a seita na qual teria surgido esta devoção à Divina Misericórdia na Polônia isso nós podemos provar por várias fontes e várias razões mas para que você entenda melhor a conexão entre irmã Francisca Koslovska e irmã Faustina Kowalska é importante você atentar para certos paralelos que existem entre a obra da grande misericórdia de irmã Koslovska e o diário da irmã Faustina e aí você vai percebendo que aparentemente aquele que apareceu para uma é o mesmo que apareceu para outra se é alguma coisa do além ou se é alguma alucinação que seja mas existe realmente uma correlação e que ao que parece também houve uma certa continuidade ou quem sabe a irmã Faustina teria adotado os elementos essenciais desta seita Maria Vita e teria implantado então essa devoção à Divina Misericórdia um pouco a partir disso aí então vamos para as semelhanças primeira coisa que nós notamos de comum entre uma e outra é que ambas as mensagens apresentam as videntes como missionárias da Divina Misericórdia elas são suas portavozes e recebem as mensagens então para prevenir o mundo de um castigo iminente e comunicar então uma mensagem de misericórdia vinda do céu a irmã Kozlovska é chamada de mãe da misericórdia para o mundo enquanto que a irmã Faustina é chamada de secretária da misericórdia notaram o paralelo é verdade que ambas são inspiradas a fazer coisas diferentes mas a ideia essencial seria essa esse castigo iminente o meio para escapar desse castigo a mensagem de misericórdia é esta aqui você tem que fazer isto, isto e aquilo e até nos traços mais você olha assim mais característicos e distintivos de cada uma você nota alguma semelhança por exemplo a mensagem da irmã Kozlovska que precedeu em mais de 30 anos até 40 anos essa da irmã Faustina ela enfatizava bastante o Santíssimo Sacramento não é tão diferente da de irmã Faustina que acentua bastante essa questão do Santíssimo Sacramento e assim também Nossa Senhora tem um papel proeminente na seita que será fundada pela irmã Kozlovska tanto que elas são chamadas de Maria Vita Maria Vita Maria Vitas se refere a vida de Maria ou seja eles procuram imitar a vida de Maria note bem e assim também nós vemos a irmã Faustina falar bastante sobre Nossa Senhora etc quer dizer tem alguma semelhança até nas coisas distintivas mas você vai notar mais o que eu vou dizer a partir de agora quer dizer tem essa questão da misericórdia uma é a mãe da misericórdia para os homens a outra é a secretária da misericórdia enviada por Deus aos homens então aqui você já tem uma semelhança próprio título né a obra da grande misericórdia coletando as revelações de uma e depois a outra toda baseada o diário dela baseado na divina misericórdia há uma segunda semelhança uma ironia entre ambas a mensagem sim delas é seguida por uma grande guerra mundial como eu falei para você as de irmã Francisca Koslovska elas vão até 1900 e fala justamente sobre um castigo iminente mas que vai ser aplacado pela mensagem da misericórdia essa mensagem vai sendo espalhada e não adianta nada porque em 1914 vem a primeira grande guerra mundial acontece um grande desastre uma catástrofe mundial por conta dessa guerra e a mesma coisa acontece com Irmã Faustina ela anuncia então que a sua devoção ela vai poupar o mundo de grandes calamidades etc e um ano depois da morte dela estoura a segunda guerra mundial então as duas parece que fazem preceder esses dois terríveis acontecimentos embora a mensagem alegue que vai acontecer um tempo de bênçãos um tempo de paz então isso mostra uma contradição já nas profecias mas também uma coincidência entre ambas além disso as duas videntes são exaltadas pelo suposto Jesus que lhes aparece sendo levadas a crer que gozam de uma união muito particular com ele equiparável àquela da Santíssima Virgem como complemento a toda esta vanglória desprezam e criticam com frequência ao clero e aos seus superiores então inclusive em decorrência das polêmicas que derivaram do nosso primeiro vídeo sobre a questão dessa devoção sobretudo um compendiozinho que eu fiz das frases mais humildes da Irmã Faustina onde ela diz praticamente que ela é o máximo é a santa etc etc ali muitas pessoas estão disseram não mas ela ela realmente era melhor porque havia muitas coisas ruins no clero havia muitas coisas ruins com os superiores e tal e ela denuncia isso e por isso ela era perseguida etc etc muito bem então assim era com a Irmã Faustina assim também era com a Irmã Koslovska excomungada excomungada sectária que fundaria ela mesma volta de sua personalidade uma igreja sismática na Polônia talvez a igreja mais numerosa na Polônia dessa dessa vertente essa vertente velho católica então note aí que nem sempre criticar os superiores na verdade geralmente criticar os superiores não é uma coisa louvável não é uma coisa boa aliás vamos observar isso aqui que é um outro ponto de conjuntura entre elas elas são chamadas a fundar uma nova congregação as duas uma vai fundar justamente os padres Maria Vitas que são liderados justamente por ela uma religiosa e outra vai querer fundar uma congregação de irmãs não obstante isso implicasse uma quebra dos votos que fizeram e também contivesse uma estranha doutrina de que em matérias internas se deve desobedecer ou esconder as coisas dos superiores aliás esse foi um ponto que eu não tratei de maneira muito pormenorizada quando falei da própria irmã Faustina e por isso que aqui eu gostaria de trazer a parte do diário que seria em que nosso senhor teria dito a irmã Faustina que ela deveria realmente dizer aos seus superiores somente aquelas coisas exteriores aquilo que fosse da organização relacionada aos trabalhos do convento e coisas dessa natureza mas não falasse das suas ditas revelações esse conselho do nosso senhor então nós vamos citar aqui e depois nós vamos para uma proposição de um herege quietista que foi condenado pela igreja você vai ver que é a mesma coisa o conselho de Jesus nessa dita aparição relatado no diário de irmã Faustina e o conselho do herege a tese a sentença do herege condenada pela Santa Sé são praticamente a mesma coisa esse que você vai ver para sua surpresa então o que diz então supostamente Jesus misericordioso para a irmã Faustina visto que te confiei a uma assistência particular dos sacerdotes estás dispensada de fazer um relato pormenorizado aos superiores de como trato contigo além disso deve ser como uma menina diante dos superiores mas o que eu realizo no fundo da tua alma fale com sinceridade e de tudo apenas aos sacerdotes e observei agora quem fala é Faustina que desde o momento em que Deus me deu o diretor espiritual ele não exigiu que eu falasse de tudo como antes aos superiores exceto no que se referia às coisas externas de resto só o diretor espiritual conhece minha alma então é isso que nós aprendemos aqui esse foi o ensinamento do suposto Jesus foi fielmente aplicado por irmã Faustina esse ensinamento porém aparece no número das proposições do herege quietista Miguel de Molinos o qual afirma o seguinte no número 65 aos superiores deve-se obedecer nas coisas exteriores e a extensão do voto de obediência dos religiosos atinge somente o externo na esfera interior porém onde somente Deus e o diretor espiritual podem entrar as coisas acontecem diversamente isso está em Denzinger-Humberg 1285 se você quer a versão em português mais moderna Denzinger-Hilnerman 2265 esta tese de Miguel de Molinos foi condenada pela igreja como dissolvente da disciplina cristã e sediciosa isto você vai encontrar no número 1288 do Denzinger-Humberg e no número 2269 do Denzinger-Hilnerman Molinos por esta e outras doutrinas morreu no cárcere em Roma foi condenado por conta dessas suas doutrinas quietistas e uma delas olha só que surpresa é justamente da irmã Faustina Kowalska expressa no diário que também é a mesma da irmã Kozlobis ou seja superior você não deve dar atenção mas deve dar atenção às suas revelações interiores e essas você só deve relatar ao seu diretor espiritual certo é verdade que existe uma diferença porque houve da parte da irmã Kozlobis com o enfrentamento da Santa Sé mas talvez isso foi mais porque ela teve mais tempo que a própria irmã Faustina que viveu muito menos morreu de tuberculose apenas com 33 anos de idade então morreu bastante jovem enquanto a outra passou dos 50 então bem isso é mais uma semelhança mas não parou por aí não parou por aí eu estava falando da condenação de Miguel de Molino certo foi condenada ao cárcere pois bem os dois livros tanto obra da Divina Misericórdia quanto o livro da Irmã Faustina foram condenados pela igreja e só vieram a ser aceitos depois do Conselho Vaticano II isso é muito importante a gente entender porque aí você começa a ver porque que houve uma mudança de perspectiva com relação tanto às outras denominações cristãs quanto com relação a esta mensagem da Divina Misericórdia porque ela foi inicialmente condenada pela igreja e só foi reabilitada depois então como é que isso aconteceu vamos entender um pouco sobre essa questão da condenação tanto a Irmã Francisca quanto a Irmã Faustina foram condenadas pela igreja vindo a ser reabilitada somente depois do Conselho Vaticano II a primeira foi condenada pelo Santo Ofício e excomungada expressamente pelo Papa São Pio X suas visões foram qualificadas como alucinações e sua congregação como herética foi na encíclica Tribus Tirtiter que São Pio X condenou definitivamente a seita Maria Vita e exigiu sob pena de excomunhão que os sacerdotes e leigos envolvidos deixassem imediatamente a nova congregação os Maria Vitas então separaram-se de Roma e se aliaram com os vetero-católicos da Holanda daí se seguiram reformas radicais no interior da seita olha só o que mudou nessa seita depois que ela se separou da igreja católica a missa passou a ser celebrada em polonês ou seja o vernáculo a comunhão passou a ser distribuída em duas espécies uma marca distintiva de protestantes porque o Conselho de Tanto proibia isto então agora todos os protestantes em geral eles até exigem que seja consumida nas duas espécies e aqui também a comunhão passa a ser distribuída então nas duas espécies a obrigatoriedade do celibato sacerdotal foi abolida as mulheres sobretudo a própria fundadora passaram a ter um papel por eminente em matérias de governo e liturgia chegando em meados dos anos 30 a ser ordenadas ao sacerdócio e sem dúvida sem dúvida muitos escândalos sexuais se seguiram levando inclusive ao encarceramento do chefe o bispo Miguel Kowalski então esse é mais ou menos o perfil de condenação dessa seita mas tudo mudou com o Conselho Vaticano II com o advento do Vaticano II os sismáticos excomungados passaram a ser no máximo no máximo quando muito irmãos separados recebendo da comissão ecumênica dos bispos católicos da Polônia um pedido formal de desculpas por todas as perseguições sofridas nos velhos tempos então eles foram praticamente reabilitados eles tinham sido atacados pelo clero católico como heréges como sismáticos como mentirosos como escandalosos etc etc e agora os bispos católicos depois do Vaticano II resolveram fazer as pazes com eles e pedir perdão pelas entre aspas ofensas aos mariavitas em 1986 houve a primeira cerimônia ecumênica entre católicos e mariavitas em Varsóvia com direito a sermão proferido pelo bispo católico dentro do templo mariavita em julho de 1983 o sacerdote mariavita Conrado e Maria Paulo Rudinick presta atenção que sempre foi o mesmo que escreveu o artigo falando das relações entre a irmã Kozlovska e a irmã Faustina esse aí então ele vai com a permissão especial do papa vai celebrar a missa segundo o ritual mariavita por seis dias de santa missa em uma das capelas da residência papal em Castel Gandolfo finalmente em conexão com o centésimo aniversário da fundação do mariavitismo em 1993 a igreja vetro católica mariavita organizou entre 1991 e 1994 simpósios teológicos e ecumênicos sobre o seu tema favorito a misericórdia de Deus nas denominações cristãs então isso sobre a reabilitação dos mariavitas então eles foram condenados pela igreja e depois foram reabilitados mais ou menos ou quase a mesma coisa aconteceu com Maria Faustina Kowalska olha só o que nós aprendemos aqui a sorte da devoção à divina misericórdia na versão de irmã Faustina não foi muito diferente já sobre Papa Pio XII o diário foi posto no índice de livros proibidos e mesmo o Vaticano já estando sob o controle de João XXIII que era um homem muito amigo do ecumenismo muito amigo de atualizações de renovações da igreja mesmo sobre ele esta não escapou a censura do santo ofício que publicou contra ela contra essa devoção o seguinte decreto de 19 de novembro de 1958 eu vou ler pra você aqui agora as experiências de irmã Faustina da congregação das irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia não tem uma fonte sobrenatural portanto as orações e imagens dessas supostas aparições devem ser recolhidas a festa da misericórdia não deve ser instituída e o reverendo padre Sopoco que foi o diretor espiritual da Faustina deve receber a mais séria advertência gravíssimo monitor para não divulgar as notícias sobre as alegadas revelações de irmã Faustina então já em 1959 foi proibida perdão 1958 ainda pouco depois da morte de Pio XII foi proibida esta devoção à Divina Misericórdia e a coisa vai ficar ainda mais grave vai ser condenada uma segunda vez também no ano seguinte quando a Suprema Congregação do Santo Ofício condenou e proibiu a promoção da devoção à Divina Misericórdia de acordo com as formas estabelecidas pela irmã Faustina e ordenou a remoção de todas as imagens e escritos que lhe eram associadas então aqui está a declaração nós vamos simplesmente ler essa declaração e referi-la ao final a Suprema Congregação do Santo Ofício tendo examinado as alegadas visões e aparições da irmã Faustina Kowalska da Congregação de Nossa Senhora da Misericórdia que morreu em 1938 perto de Cracóvia estabeleceu o seguinte primeiro é necessário proibir a divulgação de imagens e escritos que representem a devoção à Divina Misericórdia segundo as formas apresentadas por esta irmã Faustina segundo é deixado a prudência dos bispos determinar como remover as imagens mencionadas que por acaso já possam ter sido expostas ao culto público do Palácio do Santo Ofício 6 de março de 1959 acta apostólica excedes volume 51 1959 página 271 então essa devoção foi efetivamente assim como a seita Maria Vita condenada pela igreja antes do Conselho Vaticano segundo porém assim como no caso dos Maria Vitas o influxo do Conselho Vaticano segundo produziu uma mudança de atitude com relação ao diário e a devoção à Divina Misericórdia graças aos esforços de Carol Voitila depois João Paulo II segundo a devoção foi integralmente reabilitada a festa da misericórdia instituída e a mesma evidente elevada a honra dos altares então foi realmente da água para o vinho uma grande mudança uma mudança substancial na situação em que se encontrava essa devoção nos ambientes ditos católicos e olha só que interessante o acompanhamento porque ela não veio sozinha assim como no caso dos Maria Vitas a separação da igreja não veio sozinha assim também a revolução do Vaticano II e a aceitação dessa devoção à Divina Misericórdia ela não veio sozinha aconteceram praticamente as mesmas coisas que aconteceu entre os Maria Vitas ou seja um acompanhamento natural aqui também na seita após conciliar seguiram-se reformas radicais a missa foi para o polonês começou-se a distribuir a Santa Comunhão em duas espécies os padres embora por enquanto retenham a disciplina do celibato largaram a batina e passaram a se comportar como leigos as mulheres adquiriram um papel por eminente estando já alguns passos do sacerdócio elas já são na prática praticamente diaconisas elas fazem praticamente tudo no altar na verdade às vezes o padre só fica realmente com a função de dizer aquelas partes do cânon que ainda lhe sobraram e fazer mais uma coisa ou outra às vezes ele nem distribuiu a Eucaristia são as mulheres que distribuem enfim elas estão nas pastorais envolvidas elas fazem e acontece fazem chuva fazem sol ali dentro das igrejas e assim estão a poucos passos realmente do sacerdócio e sem dúvida também com uma marca de que as coisas não estão bem você vê que surgem abusos sexuais com o criminoso envolvimento de muitos pelados assim como aconteceu entre os mariavitas entre os clérigos e sobretudo a própria cabeça que era o tal do arcebispo Miguel Kowalski é por estas e outras razões que a heresia é um mal tão terrível e deve ser incessantemente combatida as más conversas pervertem os bons costumes é o que já dizia São Paulo 1 Coríntios 1 Epístola aos Coríntios capítulo 15 versículo 33 então estas são apenas algumas semelhanças para você perceber realmente como uma coisa está ligada a outra mais do que isso o terço da Divina Misericórdia ele já tinha sido instituído 35 anos antes da Irmã Faustina e já era utilizado largamente na cidade de Bloch pelos mariavitas por intermédio da própria Irmã Koslovska essa vidente aí desse livro chamado Obra da Divina Misericórdia então aí você já começa a perceber o link certo a Irmã Faustina ela teria então pegado a ideia do terço e teria feito um plágio basicamente isso sobre as coincidências ali do terço sobre também as características do terço de acordo com a devoção à Divina Misericórdia sobre a imagem sobre a festa litúrgica e ainda mais sobre a questão dos frutos nós vamos falar em um próximo vídeo porque este aqui já ficou eu acredito que bastante longo e nós tratamos então sobretudo da questão histórica eu acredito que com bastante detalhe então já está bem por aqui você já percebeu que a Irmã Faustina ao que tudo indica fez um plágio a partir do que ensinava uma seita herética que portanto isto é algo mais provavelmente de origem humana do que algo realmente de origem sobrenatural portanto trata-se de uma farsa assim como já dizia o Santo Ofício note bem que isso já tinha sido observado pelo Santo Ofício em 1958 eu não estou aqui propondo uma tese nova essa simplesmente é a posição da igreja antes da revolução do Vaticano II ou seja não parece que esse diário é de origem sobrenatural parece sim que é uma imitação barata com alguma modificação nas palavras e nas coisas e tal dessas também provavelmente falsas eu digo pelo menos de origem humana também não sobrenatural dessa irmã Kozlovska que é uma excomungada foi excomungada pelo próprio São Pio X deu graças foi assim cortada a comunhão com a igreja católica não deu tempo de fazer o mesmo com a irmã Faustina provavelmente porque também ela foi mais discreta e acabou morrendo antes de levar adiante seu projeto até mesmo interessante isso em contradição com seu próprio diário onde ela disse que ela vai morrer na própria congregação que ela vai fundar o que não aconteceu ela morreu antes mas isso é porque trata-se de uma obra humana trata-se de uma obra sem notas realmente sobrenaturais onde há contradições a cada página onde existe muita confusão de ideias onde existem vários e vários erros teológicos que não nos permitem fazer um vídeo só porque é muito erro teológico é muita confusão é muita absurdidade então vamos com calma aqui nós já falamos pelo menos da questão histórica depois nós vamos avançar falar sobre então o terço a imagem e a festa litúrgica certo? esse é o nosso tema para o próximo e último vídeo sobre a questão da Divina Misericórdia muito obrigado pela sua atenção fique com Deus e até a próxima tchau tchau